A fase hipodrômica ou a fase de preparação vai ser aquele momento ali onde a cadela ou a gata, né? Ela começa a ficar inquieta, ela começa a se isolar, a pegar algum objeto, começa a confeccionar o ninho. Normalmente elas ficam mais agressivas, mais irritadas, tendem a ficar olhando mais o flanco. Por quê? Porque ela já tem uma contração subclínica ali que a gente não vê, mas já tem algumas contrações uterinas subclínicas, tá? Essa fase hipodrômica, ela acontece cerca de 12, 24 horas antes do parto em cadelas e de 2 a 12 horas nas gatas, tá?